Boa tarde pessoal, são duas horas e quarenta e quatro minutos, estou passando aqui sobre mais uma fonte no interior do Pará, está chovendo um pouco aqui, que delícia devido ao calor que está também, tem que chover, mais uma fonte aqui no interior do Belém do Pará. Olha que legal o barco ali, mais um rio, olha aí pessoal, olha aí galera, estamos no interior do Belém do Pará, até a cor da água já muda, aquela outra lá meio barrenta, essa daqui já é mais escura, mais bonita, sabe, show de bola gente, aqui é o interior do Belém do Pará, esse é o nome de engenheiro que fez essa fonte aqui, só que esquecia, olha ali tem uma casinha lá gente, show de bola, É galera, estou adorando o Belém, aqui é tudo de bom viu gente, achei que nunca veio para cá, tem novas culturas aí que eu estou conhecendo, aqui estão de bola, quero vir para cá certo, Barraquinhas aqui, olha aqui, vende as coisinhas, Rota 262, os originais, beleza pessoal, mais uma ponte para vocês verem aí, falou, tem mais uma para frente aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, Tudo de bom, até daqui a pouco, se vender eu vou vender, o mal a sobrado sou eu, haha